Da mesma forma que você foi resgatado, envolva-se no resgate de outras pessoas. 1 João capítulo 5 verso 11 E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. 2 João capítulo 5 verso 11 E apresentar Cristo a outras pessoas pelo nosso testemunho, sendo este uma prova viva do poder de transformação. Saulo, o perseguidor, transformou-se em Paulo, o pregador. Um homem que outrora perseguia e assassinava cristãos, tornou-se um fervoroso defensor da palavra. Certamente, esta transformação ecoou e muito antes da presença de Paulo chegar aos lugares, seu testemunho já estava lá. Foi assim com Ananias. Quando recebeu do Senhor a missão de visitá-lo, já conhecia seu legado muito antes de conhecê-lo pessoalmente. Ananias também foi impactado e surpreendido com o testemunho de mudança de vida de Paulo, que depois de transformado, devotou-se à pregação do Evangelho. Pode ser que nossa história também seja de pessoas improváveis, que no passado jamais se veria como proclamadores das boas novas, mas que agora, renascidos e transformados por Cristo, sentimos a chama arder no coração. Certamente, a notícia de nossa conversão também ecoou entre as pessoas muito antes de nossa presença propriamente. É bem verdade que muitos irão nos criticar e até mesmo tentar nos humilhar, apontando quem fomos no passado, mas haverá aqueles que, pelo nosso testemunho de transformação, sentirão o poder do Pai e enxergarão que, para Deus, nada é impossível. Desta forma, deixemos que nosso testemunho chegue antes de nós e que seja a prova viva do poder transformador de Cristo. Pai, queremos ser a voz que ecoa no deserto. Queremos ser o sal e a luz para este mundo. Nos guarde e nos ensina a ser agentes transformadores da palavra do Senhor na vida de outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém.